Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira e o Miguel tá tirando a sonequinha da manhã dele e eu tô aqui na cozinha já pra fazer o almoço dele e hoje, no caso, vou fazer um pouquinho mais porque eu preciso de comida amanhã, porque vamos viajar! Sim, vamos viajar de novo, mas dessa vez vamos de carro. Quando se trata de viajar de carro eu tenho um pouco de medo, porque pode acontecer muita coisa. Mas a gente vai bem tranquilo, vai devagarzinho e a gente tá indo pra Londrina, no Paraná. E aí eu preciso de comida pra amanhã e pra hoje, porque no caso ele tem que almoçar ainda, tem que tomar o café da tarde e jantar. Eu já piquei todos os legumes, eu vou fazer uma sopinha pra ele agora, gente, tá saindo, acho que uns três dentinhos dele, um atrás do outro, assim, tá tipo, a gengiva dele tá bem inchada e ele não tá comendo nada. E aí eu vou fazer uma sopinha com todos os legumes que eu tinha na geladeira, porque senão vai estragar. Cortei um pedacinho de carne, isso aqui é a abóbora, que eu já cozinhei, eu cozinhei com a casca mesmo, tô esperando esfriar pra tirar. A cebola que eu vou fritar. E esse é mais um vídeo de preparativos pra viagem. E eu não sei como é que vai ser, não sei se vai ser difícil, se vai ser mais fácil do que foi a viagem de avião. E aqui eu coloquei outro pedaço da abóbora, eu tenho que fazer tudo que eu tenho na geladeira, porque senão vai estragar. A gente vai ficar uns dois, três dias lá. E a gente precisa ir atrás de uma cadeirinha pro Miguel. A que a gente tem é bebê conforto ainda, e ele já tá ficando desconfortável. E a gente precisa muito achar uma cadeirinha até amanhã. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, e depois e depois, como é que vai ser na viagem. E agora, opa, vamos arrumar a mala do Miguel. Separei uma cobertinha aqui. Tem roupa de frio, que eu não sei se vai esfriar. Bastante blusinha, porque o Miguel, comer, ele já suja uma troca de roupa. Então eu tô levando aqui uns três, quatro shortinhos, camiseta, lenço umedecido. Aqui tem pijama, tem a pomada, que eu uso essa daqui nele, ó. Vou colocar tudo aqui dentro, aqui é uma toalha dele. Vou levar alguns remédios dele, vitamina, remédio pra dor. Enfim, consegui separar tudo o que eu preciso levar. Então aqui, eu tô levando a uvinha, lavada e picadinha. E aí eu coloquei nesse saquinho aqui, biscoitinho, maçã. Aqui tem sopinha, aqui é a sopinha que eu fiz agora, ó. Aqui tem uma bolacha de maisena, tem colherzinha. O babador, esse aqui é um babador descartável. Então, ó, a gente abre ele, ó, coloca no bebê e aí depois joga fora. Ele tem uma colinha aqui pra colar na roupa, ó. Aqui eu tô levando o leite dele, o apitamil, pra fazer mingauzinho à noite pra ele. Aqui alguns legumes, porque como a gente vai primeiro pra casa da minha mãe, pra ele jantar, vou levar essas bananas e a água dele. Olha, eu tô esperando o meu papai. Tá dirigindo? Faz brum. Dei um banho no Miguel, porque tá muito, muito quente hoje. E eu tô toda descabelada, Liz. E aí a gente vai procurar a cadeirinha pra ele. Minha irmã já mandou algumas fotos de umas cadeirinhas que tem no Big. Então, a gente vai lá ver. É. Olha lá quem que é. Quem chegou? Papai? Vamos? Vamos passear? Vamos? Chegamos na vovó. Vamos descer? Fala, eu tô comendo um biscoito já. Chama. Vovó, vovó, vovó. Ui, quase cai no buraco. Olha lá, tia. Oi. Oi. Ai, meu Deus, mas você tá cuidada do meu peito. Oi, amor. Eu falei assim, vamos lá ver a tia. Que delícia. Aí ele... Aham. Aham. Oi. Oi, tia. Cadê o beijo da tia? O beijo. Dá um abraço. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Você gostou desse? Que é o papakirinho desse? Vai derrubar o urso lá em cima. Que é o papakirinho desse aí? Ai, que lindão, ó. E aí, ó. E aí, motorista? Você me dá uma carona, motorista? E a cadeirinha que a gente escolheu foi essa. Deixa eu abrir. Foi essa aqui, ó. Da marca Safety. É a mesma marca do carrinho dele. E só tinha essa na loja. E ela parece ser bem confortável. Aí ela tem um negocinho aqui de pôr garrafinha ou água. Aí essa parte aqui, ela levanta, ó. Conforme a criança é maior, a criança vai crescendo. E ela diz que depois tira tudo isso daqui. Ah, tem um manual aqui, ó. Nem tinha visto. Ó, amor, o manual tá aqui. E aí ela vai pra frente, vai pra trás. Mas eu não consigo fazer isso, não. Ah, sim. Ela vem pra frente, vai pra trás. Ai, com Deus. Deus abençoe, né? Vem. Vem. Aqui é a boa do lado. Vem. Ai, com Deus. Primeira parada, vamos? O que horas são? Três e meia. E ele já tava ficando estressado na cadeirinha. E agora a gente parou num posto. Ó, o biscoito. Olha que legal isso aqui. Olha esse caminho. Legal, né? Dá até pra você subir em cima. Não dá pra colocar o mesmo dinheiro. Você vai comprar com cartão? Tem até o cartão. Fala pra todo mundo o que é isso na sua testa. Fala, eu caí. Eu caí, a minha avó passou isso em mim. Segunda parada. Pra se exercitar. Fica as pernas. E aí, amor? Quantas horas já foi? Foi... Quatro horas. Eu tenho certeza que eu já parei nesse posto aqui. Doidona. Ainda viemos para a estrada outra vez. Olha que céu lindo. Olha só. Tá bom. Chegou a tia. Oi. Eu vou ver a tia. A tia Carinha. Cara, a testa, ele caiu no chão. A minha mãe passou um negócio branco nele. Olha, ele quer ver os cachorros, ó. Sabe que a tia fez? Eu sou a tia Bobra. Mentira. Dá a sua, mãe. Que que que? Vamos lá. Olha aí. Ih, olha. Olha que a musiquinha. Como é isso? Ela me mandou o vídeo do dia que tinha. Vem, tia. Vem se vir. Ih, que legal. Agora, aqui, ó. A cara dele. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.